Pudinzinho, perfeitinho, sem furinho! Açúcar e água na panela, pra quando caramelizar, caramelizou, taca na forma e bota pra gelar. Numa vasilha, mete leite, leite condensado, extrato de baunilha, amido de milho e creme de leite de latinha ou de caixinha. Importante é ser de vaquinha. Agora é só mexer com o batedor até a sua mão ficar com dor. E claro, pro pudim do Dekidin ficar perfeitinho, claro né, ó os corin. Uau! Agora mete na vasilha com uma peneirinha pra massa ficar lisinha. Cobre com papel humilho e coloca na assadeira. E não esquece do banho-maria e para de ficar de bobeira. E aí que saiu, deixa esfriar, mete na geladeira e se liga como ficou o nosso...